Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Três projetos de lei do Poder Executivo foram aprovados na sessão plenária do dia 8 de outubro. O primeiro, regulamento o regime especial de trabalho de cinco horas semanais para as escolas que oferecem a educação infantil com atendimento em turno integral. O segundo, cria o cargo de terapeuta ocupacional nos quadros de pessoal do Poder Executivo Municipal. Já o último, institui o cargo de analista jurídico também no quadro de pessoal do município. A sessão plenária do dia 10 de outubro aconteceu fora das dependências do Parlamento Municipal. Foi lá na escola Adelmo Simas Genro. A Tribuna Livre foi utilizada pela comunidade escolar para falar sobre os 15 anos da instituição de ensino que cediu a plenária. A Comissão de Constituição e Justiça acatou o parecer do ouvidor pelo arquivamento de uma denúncia da mesa diretora contra o decoro parlamentar de um vereador. Por cinco votos a um, a comissão arquivou a denúncia contra o vereador João Caos. A comissão especial que analisa o projeto de lei que visa ampliar os bens que são contemplados com a contribuição da iluminação pública recebeu o conselho que fiscaliza a aplicação da contribuição. O presidente do Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública, Roberto Augusto Ayubi, se manifestou a favor do projeto. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente promoveu audiência pública para debater a proposição que proíbe a comercialização dos copos plásticos. De acordo com a matéria, restaurantes, bares, quiosques, lojas de conveniência, hotéis e similares ficam proibidos de oferecer copos desse material no âmbito do município de Santa Maria. Também em audiência pública, a comunidade debateu o projeto de lei que proíbe a circulação de veículos de tração animal no perímetro urbano de Santa Maria. Vereadores, representantes da Brigada Militar, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Prefeitura de Santa Maria, do Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal e população em geral, participaram da discussão que aconteceu no dia 9 de outubro. A Comissão de Políticas Públicas fiscalizou a área do antigo Jockey Club. O local que foi desapropriado para se transformar no Parque do Jockey Club está desassistido pelo poder público e é alvo de vandalismo. Segundo o relato de moradores, a comunidade se sente insegura em transitar naquele local. Em sessão solene, a Câmara realizou a entrega do prêmio Terceira Idade no dia 8 de outubro. A agraciada foi a irmã Noemi Lunardi. O prêmio é destinado às pessoas de Santa Maria com idade igual ou superior a 65 anos que continuam exercendo atividade profissional de caráter comunitário ou beneficente. No dia 16 de outubro, será realizado o Fórum de Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável. O evento acontece às 2 da tarde, aqui no Plenário Coronel Valença. Siga acompanhando as atividades da Câmara de Vereadores no nosso site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Siga acompanhando as atividades da Câmara de Recre Hoy, Se inscreva no Instagram, no canal 16 da NET, no Cl고 em Lean Barry aíns trio e patro17 screen de corqué. Siga acompanhando as atividades da Câmara de São 2000 prensas,